Nesses dias de angústias supremas e desejos soberanos, paz é algo que não importa, desde que estejamos angustiadamente de posse de tudo que loucamente sonhamos. É uma miséria, né? Rapaz, é maravilhoso. Nesses dias de angústias supremas e desejos soberanos, caprichos, paz é algo que não importa, desde que estejamos angustiadamente de posse de tudo que loucamente sonhamos, até mergulharmos em depressão, temos síndrome do pânico e começarmos a ter ardente desejo de morrer, porque tudo continua vazio. E aí, desse modo? Desse modo, paz é tudo dar certo, conforme o nosso planejamento. É a realização de todos os nossos caprichos, é nossa relevância social, é dinheiro, é prosperidade, é poder, é ser alguém, ainda que seja no Facebook ou no Instagram, né, cara? É. Aquele, porém, que quer ter seu galardão neste mundo... Posso fazer uma correção? Claro, querido. Ali, ó, é dinheiro, é, tá escrito, ó, propriedade, é dinheiro, é propriedade, é posse de propriedade, é poder, é ser alguém, do jeito que o pessoal fala, ainda que seja no Facebook, ser alguém no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Twitter, ou em qualquer plataforma. O cara quer ser alguém em alguma plataforma. Ele não quer ser uma pessoa na vida mesmo. Na vida é menos importante. São entes de murais. Pois é, aquele, porém, que quer ter seu galardão neste mundo, este, então, tome boas doses de ansiolítico e aguente o tranco, pois a paz de Cristo jamais será uma possibilidade para o cidadão escravizado aos mortais galardões e falsas importâncias desse planetinha de cardos, abróleos, angústias e recompensas de fumaça, fogo, sangue e fumo de agonia. Vixe, e é isso mesmo. E quem é que vai dizer que não é assim? Quem é que vai filosofar contra a verdade? Quem? Não dá para filosofar contra a verdade.